Sejam bem-vindos e bem-vindas à série de videocasts desvendando a identidade executiva, o papel da tecnologia na transformação dos líderes, uma co-produção MIT Sloan Review Brasil e único. Eu sou Gabriele Teco, da MIT Sloan Review Brasil, e vou conduzir essa trilha de conteúdo. Antes de chamar a nossa primeira convidada, vou dar um contexto geral sobre essa série. Renato Russo, vocalista do Legião Urbana, já dizia em uma de suas músicas que o futuro não é mais como era antigamente. A música, que tem mais de 20 anos, nunca esteve tão atual, principalmente no mundo corporativo. A velocidade que os negócios precisam inovar, principalmente depois da entrada da IA generativa no dia a dia das pessoas, tem gerado pressão ainda maior por eficiência e redução de custos nas empresas. Para os tomadores de decisão, os desafios são enormes. Recentemente, Ulisses Zamboni, membro do Conselho Editorial da MIT Sloan Review Brasil, escreveu em um artigo que as inovações têm colocado os líderes em uma posição desconfortável, desafiando a maneira habitual de validar as suas decisões. Segundo ele, as inovações têm provocado nos líderes um novo jeito de trabalhar e de olhar para o futuro. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre como os executivos têm se apropriado de sua identidade, de suas soft skills, para construir um novo futuro de suas carreiras. Chamo para essa conversa a Raquel Tortoretti, Superintendente de Prevenção a Fraudes e Segurança da Informação na Livelo Brasil. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Gabriele. Obrigada também ao MIT, a Único, pelo convite hoje aqui. E eu quero, assim, para a gente começar, o nosso tempo aqui, tenho certeza que vai passar rápido, porque a gente tem muita pergunta legal, mas eu queria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho da Livelo para a nossa audiência ter dimensão. Vamos lá. Bom, eu sou a Raquel, tenho 41 anos, sou mãe da Gabi, Trabalho no mercado de Prevenção a Fraudes e Segurança da Informação há 24 anos, já. Trabalhei aí a maior parte da carreira no mercado financeiro, passei por quatro grandes instituições financeiras e há um ano eu estou na Livelo. A Livelo é o maior programa de recompensa do Brasil. Hoje temos 600 colaboradores e tivemos aí no ano de 2023 um lucro líquido de um bilhão e temos sete anos no mercado. Acho que a gente, acompanhando o mercado sempre, acho que essa sensação que a gente tem de que as coisas estão passando cada vez mais rápido, acho que todo mundo tem essa percepção. E a nossa curiosidade, Raquel, é saber como é que nesse cenário onde a inovação é tão constante, como é que você faz para se manter atualizada? Como é que você faz para não surtar nesse meio do caminho? Porque é muita informação, é muita coisa que a gente precisa acompanhar e como é que você faz, qual é a sua estratégia para se manter sempre atualizado. A gente tem muita informação e também tem muito acesso e tecnologia disponível. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, o acesso à informação e ao conhecimento era algo muito restrito e com muitas restrições também financeiras ao dado. Hoje, apesar de a gente ter uma overdose de informação e de conhecimento, o dado é mais acessível também. Então, hoje, mesmo uma pessoa que não seja de uma área de tecnologia, então, por exemplo, uma pessoa da área de saúde, que quer saber sobre o que é uma IA generativa, ela consegue ter acesso à informação de forma didática. Então, esse é o benefício também que a gente tem hoje em dia. E como eu me atualizo desse tipo de informação? Então, eu consumo bastante informação digital através de dados que existem na internet, plataformas de conhecimento. Eu uso bastante também os meus fornecedores de informação. Então, hoje, na Livelo, em outras organizações que eu passei, eu tenho muito fornecedor de tecnologia, fornecedor de serviço, e eu consumo e acesso esses fornecedores para entender o que o mercado está fazendo, o que tem de informação. Existe muito congresso e palestra também. E acho que tem um outro caminho que é muito simples, que é sempre existe, sempre há alguém que conhece mais do que eu. Então, o network, a rede de relacionamento, seja um parceiro no mercado, ou seja um par dentro da organização mesmo, que conheça mais sobre um assunto do que eu. Então, ter essa rede de relacionamento, conhecer uma pessoa, falar com ela, é sempre um bom caminho para você estreitar esse relacionamento e aprender sobre algo. Então, são várias formas. Um curso, um treinamento é um caminho, mas ele não é limitante para você conhecer ou buscar aprendizado. Então, são mecanismos, são formas que eu busquei aí na minha carreira para trazer o conhecimento e que eu faço isso até hoje também. E como é que é essa relação, Raquel, com os seus liderados? Porque isso é uma demanda do Executivo e é uma demanda que o Executivo também traz para a sua equipe, né? Porque, enfim, da mesma forma que você precisa estar sempre atualizado do que está acontecendo, o time precisa estar consumindo essas informações. Acredito até que, pelo exemplo, você acaba inspirando, mas como é que você dialoga e troca com eles sobre essa questão da atualização? Acho que eu me inspiro também em lideranças que eu tive ao longo da minha carreira. Então, assim, me inspiro em líderes que me formaram e que me trouxeram bastante aprendizado. E de que forma que eu desdobro isso que eu inspiro os meus colaboradores? Acho que o primeiro passo é que experiências que eu tive na minha carreira que eu posso contribuir e que eu posso dividir com os meus colaboradores, né? Desde aprendizados e dificuldades que eu passei e de que forma que eu superei isso, porque eu acho que é importante também mostrar as fragilidades, as dificuldades, os tropeços que eu passei, porque às vezes o colaborador vê a liderança ali, às vezes num patamar e ele imagina como que ele chegou lá, né? Então, mostrar essa fragilidade, as dificuldades, a forma que ele avançou e alcançou lá e a experiência no passado para alcançar o presente é importante, mas as provocações do que vem hoje de futuro, de tecnologia, faz parte também do papel da liderança atual. Então, provocar, né? E o líder atual, ele também tem que se atualizar do que está acontecendo no mercado para que possa fazer essas provocações para os liderados, né? Para os colaboradores. Então, eu entendo que são esses dois pontos. Falar um pouquinho da sua experiência, de tudo que você passou, as vivências que você teve, os aprendizados, e também fazer as provocações de o que o mercado tem aplicado, o que existe de novas tecnologias, o que existe de inovação e fazer as provocações para que esse aprendizado seja contínuo e aplicado à realidade atual também. Eu acho muito interessante você usar a palavra provocações, porque acho que a gente acompanhou também essa mudança no papel da liderança, no sentido de, antes o líder era muito visto como a pessoa que tinha que ter a resposta para tudo, né? E quando você traz isso para o time no formato de provocações, mesmo que exista um caminho que você na liderança já esteja olhando, eu acho que muda também a relação que a gente constrói com o time. Você concorda? Super concordo, assim. A gente nunca tem a razão, e uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus colaboradores é o melhor argumento é o que vale. E não necessariamente ele é o do líder e o do gestor. Então, vamos aqui trazer todas as hipóteses e as possibilidades. E se você tiver um argumento melhor que o meu, inclusive, quando a gente fala de aprendizado e de provocações, existe às vezes uma hipótese acadêmica que eu não vivi, que ela é nova, que ela pode ser muito mais realista do que a minha experiência de passado. Então, trazer esses dois contrapontos do passado com o futuro são muito importantes para que a gente consiga construir um futuro real, e palpável também. Você me parece, Raquel, uma pessoa bastante curiosa. Eu estou falando porque eu também me identifico, enquanto você falava de como você busca informação, eu acho que isso é uma sensibilidade que as pessoas curiosas têm. E eu queria saber como é, primeiro se eu estou certa, óbvio, e como é que essa curiosidade ajudou na construção da sua identidade como líder e das experiências que você adquiriu. Legal. Bom, lá, 20 anos atrás, eu comecei a minha carreira numa área de operações. E eu tinha 19 anos quando eu comecei esse processo, e aos 23 eu já me tornei uma líder de pessoas. Naquela época, uma liderança jovem não era algo comum como é hoje, né? Naquela época, a liderança era algo muito pautado por experiência. Então, você tinha líderes mais experientes. Então, acho que essa já foi uma disrupção que teve na minha carreira, mas que não foi algo muito difícil, porque eu já tinha um papel de liderança técnica, mas que foi um ponto arriscado que eu tive naquele momento de carreira, e foi bacana. Existiu um outro ponto na minha carreira que foi bastante precursor, onde a área de analytics naquele momento da minha carreira não era um processo muito natural dentro do segmento de atuação que eu tinha, mas eu fui bastante curiosa e contei com a generosidade de muitas pessoas ali para me ajudar na formação, e eu tive uma habilidade muito grande nesse processo e consegui me desenvolver dentro desse processo, que foi onde eu consegui entrar dentro de uma área de estratégia e seguir carreira saindo de uma área de operações e indo para uma área de estratégia. Eu vejo que dentro de vários processos que eu passei da minha carreira, eu me arrisquei atuando em áreas que eu não tinha total domínio de conhecimento para aprender sobre algo que eu não conhecia. Inclusive, no último ano, eu me comprometia a uma atividade que eu nunca dominei, que é de cibersegurança, e estou há um ano lá atuando nessa área. Então, acho que assim, se arriscar foi sempre um processo que eu trouxe ali dentro da minha carreira e que talvez foi onde me tirou ali de um processo natural de crescimento de carreira e acelerou e me abriu algumas portas a mais. Então, assim, a curiosidade e algum apetite a risco maior de me aventurar em algumas carreiras que não era talvez do meu domínio de interesse, de natural, me trouxeram algumas oportunidades ali que talvez por uma carreira natural eu não seguiria naturalmente. Me parece ter sido bastante intuitiva na época, porque não era o mais comum, era muito natural que a gente entrasse numa área antigamente e aprofundasse nela e subisse como se fosse uma escadinha nos degraus ali da carreira. E a gente observa essa transformação também na formatação das carreiras, mas que traz desafios diferentes, né? Sim, exatamente. Muito bom. Então, você comentou que você começou numa área de operações, porém tem informações que você é formada em marketing. Então, eu queria saber como é que foi, né, essa conexão entre a formação e como é que você faz essa virada na sua jornada de tecnologia e como as habilidades que você adquiriu ali numa formação de marketing te ajudaram na carreira que você foi trilhando a partir do seu início da tua profissão. Legal. Quando eu entrei na área de prevenção a fraudes, eu estava cursando a faculdade de marketing e eu me apaixonei pelo tema e daí eu nunca trabalhei diretamente na área de marketing. Porém, o que a área de marketing me trouxe de habilidades que conseguiram aí compor algumas habilidades dentro da minha carreira. Eu acho que um principal foi o olhar e o foco para o cliente, né? Então, hoje, dentro de uma área de tecnologia que é uma carreira tão técnica, a área de marketing, ela me permitiu que olhar para as dores do cliente, para a necessidade do cliente, seja o cliente interno quanto o cliente externo, me trouxeram algumas vantagens, né? Para conseguir desenvolver algumas habilidades e algumas vantagens competitivas em relação até a alguns pares mesmos. Outra vantagem que eu entendo que a faculdade me proporcionou foi a de passar uma linguagem não tão técnica em algumas necessidades. Comunicação. Então, em muitas realidades ali dentro da área de tecnologia, você precisa fazer uma apresentação, defender um projeto, pedir um investimento e os seus interlocutores não são técnicos. Então, você conseguir defender um projeto que é necessariamente técnico, falando uma linguagem mais acessível, né? Isso te facilita muito a conseguir explicar e convencer sobre aquele tema. Então, por isso que eu acredito muito que a diversidade de conhecimentos e de habilidades dentro de qualquer uma que seja dos perfis, das carreiras, ela é muito rica e ela compõe, ela completa qualquer que seja ali a estrutura dentro de uma organização. Que bom que a gente tem menos essa pressão de escolher a carreira para a vida toda, né? Porque aí a gente foca muito mais nas habilidades e na construção da nossa identidade enquanto profissional para além da carreira ou do papel que a gente exerce naquele momento, né? E já que a gente está falando aqui sobre identidade profissional, eu queria fazer a conexão sobre o debate da identidade digital. E durante toda a sua trajetória, como é que você percebeu a evolução da identidade digital nas corporações e na sua visão para onde ela caminha? Esse, eu identifiquei muitas mudanças ao longo desse processo. Quando a gente fala de identidade, eu poderia classificar a identidade em três grandes divisões, né? Quais são essas divisões, né? O que eu sei, e eu vou explicar um pouquinho cada uma delas, o que eu tenho e o que eu sou. E eu vou falar primeiro um pouquinho dessas duas primeiras. O que eu sei é, eu sei o número do meu documento, eu sei a minha senha, eu sei o número da minha habilitação. O que eu tenho? Eu tenho o meu documento físico, eu tenho o meu cartão de crédito, eu tenho o meu celular. O que aconteceu ao longo do tempo com essas informações? Os golpistas conseguiram, ao longo do tempo, falsificar esses tipos de informação. E as grandes corporações começaram a pedir cada vez mais esses tipos de identidade para garantir que eu estou falando com o verdadeiro cliente. Então, eu preciso colocar o número de identificação, uma senha, uma data de nascimento. Eu preciso garantir que eu estou fazendo aquela identificação do meu celular, do meu computador, do meu número de cartão de crédito. E na mesma velocidade, você vê os golpistas também avançando e corrompendo esse tipo de identificação. Então, para eu aumentar a segurança do meu usuário, eu comecei a comprometer a experiência do meu cliente. E é isso que, ao longo do ano, ao longo do tempo, eu fui identificando o que foi acontecendo. O que a gente viu de evolução aí é o terceiro pilar, que é o que eu sou. O que eu sou? Eu sou a minha biometria fingerprint, a minha biometria facial, o meu perfil de consumo, a forma que eu uso o meu computador. Isso só eu sei. E essa é a evolução que a gente tem caminhado e que tem dificultado o perfil do golpista. Essa é uma evolução que não é rápida, não é simples, ela requer um investimento das organizações e ela não é fluida também. Então, as organizações, elas estão caminhando e evoluindo para esse tipo de autenticação que a gente chama. Isso vai ser rápido? Não. Requer investimento, requer uma evolução. E o que eu acredito como uma evolução quando a gente fala de identidade é uma composição desses três fatores de identificação. Então, de acordo com o risco de uma transação ou de uma autenticação, eu posso solicitar para aquele usuário uma diferente tipo de autenticação. Então, por exemplo, você está acessando a sua academia ou um aplicativo para obter uma informação que não traz nenhum risco para você. Eu posso pedir simplesmente a sua data de nascimento. Agora você está acessando a sua instituição financeira de uma localização diferente da sua habitualidade para fazer uma transferência de um valor alto. Aí eu posso pedir uma biometria facial, por exemplo. Então, ter uma facilidade e uma mudança e pedido de autenticação é para onde a gente deve caminhar, né? Então, ter essa autenticação variável, eu entendo que é onde vai ser o futuro da identidade e autenticação. Então, é como eu equilibro melhor a experiência do usuário com o aumento da segurança. Raquel, achei muito interessante esse conceito que você chamou de autenticação variável. E quando você faz essa conexão com a experiência do cliente, óbvio, no papel de cliente, às vezes a gente fica ali, poxa, mas de novo essa informação, às vezes a gente tende a levar para um, achar que a empresa está dificultando o processo, mas tem um lado que é para garantir a nossa própria segurança, a segurança dos nossos dados. Como é que você vê a questão do letramento, né? É uma questão de educação também, né? Tanto das empresas, do mercado que precisa estruturar essas tecnologias, quanto do consumidor que precisa entender que no limite, no final do dia, a gente está querendo proteger as informações do consumidor. Como é que você vê essa parte da educação necessária quando a gente está falando de autenticação? Acho que conscientização é o primeiro passo. Quando a gente fala de prevenção à fraude e de vulnerabilidade, um dos pilares da conscientização é a disseminação de conhecimento. Porque o golpista, né, dentro do pilar da engenharia social, ele vai te explorar sempre pela falta de conhecimento. Então ele vai te ligar e vai te explicar sobre um procedimento que você não tem conhecimento justamente para te convencer daquilo. Então ele vai te ligar e vai falar assim, ó, você precisa me passar essa informação, senão você vai ser cobrado de uma taxa. Se você não tem segurança e acesso àquela informação, você vai passar. Então é responsabilidade da organização fazer a conscientização e dar acesso a essa informação. E o processo de segurança mais transparente possível, que o cliente não tenha que passar nenhum dado, é o que deve ser o melhor caminho para que o cliente não tenha que se preocupar. Então se o cliente não precisa passar uma senha, uma data de nascimento e ele está sendo autenticado, esse é o melhor caminho. Então assim, hoje a gente vê golpes onde muitas pessoas com acesso à informação caem nesse tipo de golpe. Então o golpe do passado, onde a pessoa com baixo acesso à informação ou o idoso que tem mais facilidade, ficou no passado. Hoje você tem informações que pessoas com muito acesso à informação, com muito conhecimento, com um grande grau de instrução estão caindo em golpes, porque há sofisticação, há empenho de tecnologia. Então a gente tem que tirar o acesso do cliente a executar qualquer tipo de informação. Então conscientização e acesso à informação de forma clara é o caminho para a gente trabalhar com os clientes, com o consumidor. Que é um baita desafio, ainda mais no mundo que a gente vive, onde tem fake news, às vezes você quer checar uma informação e já no próprio buscador se encontra informações que não são corretas. A gente como curador, jornalista é sempre um curador de informação, a gente sente esse desafio de lidar com as informações verdadeiras. E aí a gente junta isso com a sofisticação dos golpistas, que realmente o Brasil é inigualável nesse aspecto, é um grande desafio. E acho importante a gente falar de conscientização e de educação. Pois bem, Raquel, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Queria que você deixasse para a nossa audiência, na MIT a gente sempre fala muito um conceito que é de um dos nossos conselheiros, que o futuro vem do futuro. Muitas vezes a gente fica fazendo essa projeção sobre o futuro, mas baseado em questões do passado. Como a gente acredita que o futuro vem do futuro, como é que você pode deixar aí para a nossa audiência, como é que a gente deve se preparar para esse futuro que vem do futuro? Bom, a única certeza que a gente tem é que, assim, muitos aprendizados, né? Eu tenho lá 24 anos de mercado, mas a única certeza hoje que eu tenho é que isso tudo me deu muita bagagem, mas se eu não continuar aprendendo e buscando conhecimento, eu não vou conseguir evoluir. Então, a busca contínua de conhecimento e de aprendizado é uma verdade para mim hoje. Então, assim, isso para qualquer um. Continue aprendendo, continue buscando conhecimento, esse é um processo importante. Um outro ponto que eu identifico como muito importante é aprender sobre as tecnologias atuais são importantes, mas se desenvolver em habilidades que não são técnicas são tão importantes quanto, que é o que a gente chama de soft skills, né? Então, você pode ser a pessoa que tenha a maior habilidade técnica da sua área de conhecimento, mas se você não se desenvolver em técnicas de relacionamento, de persuasão, de inteligência emocional, você não vai conseguir transmitir o seu conhecimento e a sua informação. Então, invista, assim como o seu conhecimento, no conhecimento técnico, também nessas habilidades, para que você tenha um equilíbrio e se desenvolva de forma equânime, né? Então, acho que isso é bastante importante, eu acho que é isso, esse é o recado que eu daria aí para as novas gerações. Perfeito, quero agradecer demais a sua participação, espero encontrá-la em outras oportunidades, viu, Raquel? Obrigada. Obrigada, agradeço também ao convite, foi um prazer. E para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente. No próximo episódio, vamos conversar com Alan Miller Buscarino, Head de Segurança da Informação no Mercado Livre. E o tema é Reflexões de um Líder sobre a Identidade Executiva na Era Digital. Até a próxima!